Bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente para falar desse assunto que eu sou fascinado há muito tempo, e como o Bruno falou, quem já viveu antes do plano real, certamente sentiu na pele, tem aí as cicatrizes da inflação na vida. E quem não viveu, acho que sabe, tem umas histórias boas de pais que contam, nossa, como fazer a compra. Inclusive, tem várias, eu acho que ficou na família brasileira, vários hábitos por causa da inflação, né? O Bruno até sempre me fala isso, eu nunca tinha parado para pensar que a compra do mês, ela existe por causa da inflação, porque o pessoal já adquiria para poder garantir aquele suprimento ali para o resto do mês e não pagar mais caro conforme o preço fosse aumentando. É até interessante isso, porque eu fiz o intercâmbio quando eu estava na academia militar nos Estados Unidos. E lá, você tinha gente do mundo todo fazendo intercâmbio, e tinha um americano que falava português, que estudava português, tinha passado um tempo no Brasil, e ele que era o meu padrinho, lá, ele que me recebia. E quando ele veio para o Brasil, ele falou isso, achei muito curioso, porque a família que me recebeu lá, eles tinham o hábito de todo começo de mês comprar tudo para o mês inteiro. Ele falou, é muito curioso isso, porque aqui nos Estados Unidos a gente vai comprando aos poucos, né? Nos Estados Unidos, inclusive, você pode comprar o que você quiser, né? Lá é muito fácil a compra, no caso. E é mais barato. É, porque é muito barato. E sofreram muito menos com inflação. E na época, eu não era estudante, assim, de economia como eu sou hoje, mas eu já sabia o porquê disso. Eu falei, olha, isso é reflexo de muito tempo de subida dos preços no Brasil, até de modo descontrolado, em épocas anteriores ao meu nascimento, né? E falei para ele um pouquinho disso. Ele falou, nossa, que doido. Porque era um cara muito novo, ele não pegou hiperinflação, nunca nos Estados Unidos, não teve. E quando teve inflação forte, ele não era nascido. E é que nessa época, lá na década de 80, final dos anos 80, início dos anos 90, quando a gente realmente teve uma até hiperinflação, era literalmente receber o salário e sair correndo para o supermercado. Porque teve momentos em que a remarcação de preços era diária. De manhã, o preço estava uma coisa, o preço do produto, depois da tarde, era outro preço. E tinha os remarcadores de preço com aquela maquininha, passavam os corredores lá remarcando o preço, cara. Odeados pela população. Sabe uma das coisas que mais me... Também, a gente vai lembrando da infância, né? Mas de inflação também nos Estados Unidos. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos foi em 93. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o preço estava impresso na embalagem dos produtos. Impresso? Que loucura! Como é que vão mudar se precisar no mesmo dia, né? É, exatamente. Como é que pode? Os caras são muito civilizados aqui. O preço está impresso lá no Brasil, tem que estar todo dia remarcando lá, né? Eu queria, Ursh, até aproveitando esse primeiro gancho, dessa raiva que as pessoas tinham nas épocas pré-plano real dos remarcadores de preço e também dos comerciantes, né? Que eram os culpados pela remarcação de preços. Eles falavam assim, nossa, o comerciante inescrupuloso está aumentando o preço do feijão, sendo que o governo já falou que não pode porque tinha tabelamento de preços. E o brasileiro, ele confunde muito o que é causa e o que é consequência de inflação. Ele vê lá os preços aumentando e fala, olha, isso aqui é inflação. E a culpa é de quem remarca o preço, de quem mais seria. É, ele que está aumentando o preço lá. Exatamente. Mas o que seria a inflação a causa dela? Na verdade, aumentar o preço seria só a consequência do negócio. É a consequência. Realmente, esse para mim é o tema principal que todo mundo deveria aprender na escola. E sabe que isso não é apenas brasileiro. Acho que no mundo inteiro não sabem a real causa da inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro. O dinheiro vale cada vez menos. E o aumento dos preços é a consequência. Então, esse é o sintoma. E o Roberto Campos, o avô do Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central, ele falava isso bastante. Tem várias entrevistas dele onde ele dizia que era importante identificar o real culpado. Porque se a gente entende que quem remarca o preço e quem está aumentando o preço é o empresário, é claro que ele que é o culpado pela inflação. É óbvio. Mas se a gente entende que a inflação, na verdade, é a expansão monetária, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação, aí o culpado é o governo. E a resposta que você dá a isso é completamente diferente. Exato. E por isso que a gente via nos anos 80, com o plano cruzado, quando teve congelamento de preços, a gente via, ouve os fiscais do Sarney, né? Cada bizarrista que a gente teve é uma loucura. E os caras dando voz de prisão para dono de supermercado, que estava lá remarcando o preço fora do que tinha na tabela lá, né? Que estava tudo congelado. Mas essas são algumas das loucuras que a gente viveu. Mas por isso que é fundamental entender a causa da inflação, que é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E quem emite o dinheiro no país é o governo. Ele tem o monopólio de emissão de moeda, então a gente precisa apontar o dedo para ele. Até ontem eu vi um tweet do Arthur Lira, presidente da Câmara, falando sobre... Petrobras. Petrobras. Tudo está caro, gasolina, o gás, não sei o quê. E a Petrobras? A Petrobras, vamos lembrar que a Petrobras é dos brasileiros. Os brasileiros são seus acionistas. Temos que ver o que está acontecendo. E eu compartilhei o tweet dele respondendo o seguinte, não é tudo que está mais caro, é o real que está muito mais barato. É ele que está valendo cada vez menos, e por isso que os preços dos produtos estão aumentando. Então, investigue em banco central, não é a Petrobras. Ele te respondeu ou não? Não, não respondeu. Mas então a gente tem que explicar o porquê que o governo imprime mais dinheiro. Aí é grande. Há várias causas para isso, né? Porque governos, na hora de se financiar, eles têm algumas formas de fazer isso. Eles podem aumentar impostos, o que é muito impopular, quem gosta de pagar mais impostos. Tanto que quando você vê youtubers falando disso, recentemente tivemos um muito grande falando, olha só, o pessoal que é muito rico tem que pagar mais impostos. O que é um muito rico? Mais rico do que ele, né? Dentro da faixa dele, não. Botou uma escadinha lá e falou, olha, eu estou mais perto desses caras aqui, né? Se você tem 10 milhões, você está perto deles, do que do bilionário. Só que se fosse uma faixa onde você tinha lá na ponta o Saverin, que é o mais rico do Brasil, e na outra ponta a pessoa mais pobre do Brasil, em número de pessoas ele estaria muito mais próximo do Saverin do que das pessoas mais pobres. Mas em todo caso, ninguém gosta de mais imposto. Outra maneira é emitir mais dívida. Mas uma hora a dívida fica tão grande que o pessoal acha que não vai ser paga, vai começar a ter uma cobrança de juros maior. E a terceira forma, quase que em dolor no começo, seria essa de criar mais dinheiro. É o imposto oculto, né? Porque é muito difícil de identificar. E como as pessoas não entendem que a inflação acaba sendo um imposto, é a forma mais fácil do governo conseguir bancar seus gastos. E consegue até responsabilizar os outros pela inflação. A gente vê os próprios governantes agora, políticos, e às vezes até o Banco Central. Ah, o vilão da inflação nesse mês é o tomate. Não, porra! É o chuchu. Não, é o próprio Banco Central. É o próprio. Mas a gente vê isso, né? Recentemente também tive uma matéria que eu li do valor econômico, e aí tinha os vilões da inflação nesse ano. E nada sobre o Banco Central, nada sobre política monetária, nada sobre o governo. Só os produtos que estão aumentando de preço. É a forma errada de enxergar o problema. E é que a gente não consegue resolver, né? Não, eu vi outro dia, você colocou no seu canal um vídeo, era de um assessor do presidente Biden, nos Estados Unidos, falando, veja bem, que a inflação agora lá fora também está alta, está na casa dos 5%. E ele falando, olha, está em 5% de inflação, mas se a gente excluir tudo que subiu, não é tanto assim, né? Basicamente foi isso que ele falou. E a culpa é da carne de porco, é do frango, e isso aí pode ser culpa dos comerciantes, porque é um oligopólio nesses setores. Então, querendo ou não, por mais que eles tenham criado trilhões de dólares, isso tem um impacto no final das contas, porque o dinheiro, ele está representando bens e serviços numa economia. E se você cria muito dinheiro e você não aumenta essa quantidade de bens e serviços, então o dinheiro perde valor em comparação com isso. Mas não, a culpa nunca é do governo, é sempre do comerciante inescrupuloso. É, legal explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar, sei lá, fazer, pagar as pessoas mais pobres, né? Ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né? É, imprimir entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro? Pois é, acho que essa é uma parte importante, é um pouco mais complexa até, porque... Porque o dinheiro é digital. Porque o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária, quando eles fazem o empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária, e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então, entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro, que é a chave. E eu remeto novamente ao Roberto Campos, porque quando ele explicava isso, ele dizia, bom, se a inflação é expansão monetária, essa é a causa da inflação, qual é a causa da expansão monetária? Porque ele diz que a expansão é a causa causada, qual é a causa causante? Por que estão expandindo a oferta monetária? No passado, no brasileiro, era muito mais fácil identificar. O governo não tinha nenhum controle, o Banco Central emitia moeda para financiar o governo, assim, descaradamente, acreditava na conta do governo, na chamada Conta Movimento, que era uma conta no Banco do Brasil, e que de lá o Tesouro gastava. Então, entrava no vermelho, digamos que entrava no vermelho sem parar, e o Banco Central injetava dinheiro para cobrir essa conta. Então, era um descontrole completo. Mas, com o plano real, conseguiram controlar essa emissão monetária no Brasil. E aí, hoje, quando a gente olha essa expansão monetária, parte é a responsabilidade do governo, pelo déficit fiscal e tudo isso, mas tem parte, também, que é o próprio processo de expansão de crédito. Os bancos emprestando, e quando o crédito vai crescendo a economia, isso vai aumentando a massa monetária. Que até, fazendo um parênteses, porque é um ponto importante, a gente fala, bom, estamos aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, mas como é que a gente mensura isso? Quais são as formas que a gente consegue medir a quantidade de dinheiro? E essa também é uma dificuldade, porque a gente tem os chamados agregados monetários, aqueles instrumentos que são, desde os mais líquidos aos não tão líquidos, mas que acabam funcionando como dinheiro. A gente começa na base monetária, que é o papel moeda impresso e moeda metálica. E as reservas bancárias, que esse é o dinheiro que os bancos têm junto com o Banco Central. Então, essa é a primeira mensuração que a gente tem da quantidade de dinheiro em circulação. Seria o M1? A base monetária. Depois do M1, que é o papel moeda em circulação, em poder do público, na sua carteira, que está nas empresas, não que está no cofre dos bancos, mas depósitos à vista. Isso é aquele dinheiro que não rende juros, esse M1. Exato. Aí depois do M2, depósitos a prazo, que já rende juros, depósito de poupança, entra o M2. Mas a gente pensa, pô, depósito de poupança é a prazo, mas efetivamente qualquer um consegue pagar alguma coisa com poupança, né? Sacar no mesmo dia. Você consegue até no débito automático, dependendo. Até no débito automático. Então, quando a gente olha os agregados e consegue entender como o dinheiro está crescendo na economia, a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a essa expansão monetária. E aí tem parte que foi o déficit fiscal e que em 2020 foi realmente um dos grandes fatores foi esse. No Brasil, nos Estados Unidos, esse é um negócio absurdo. Que nos Estados Unidos não acontecia em 80 anos, olhando essas estatísticas de quantidade de dinheiro, subindo a quase 30% ao ano o M2. Isso realmente, nos últimos 50 anos, a média de crescimento anual era cerca de 5%, 8%. E aí foi para 30%. E é claro, a gente está vendo agora o resultado nos índices de preços. Que é outra coisa importante da inflação, porque os preços, especialmente os preços aos consumidores, quando a gente vê agora o IPCA subindo tudo isso e lá fora também, isso já é sintoma de causas passadas. Então, a inflação é até um indicador atrasado, porque as causas desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, a gente está olhando um pouco no retrovisor, os preços de agora é um pouco do que aconteceu no ano passado. Tchau, 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 tchau.